Estou desasado, mas é o S.F., não é? Não, eu posso explicar a minha Vanessa. É o único dia de folga da Vanessa. Não vai ser dia de folga, por isso é que ela não está cá hoje. Ela está a ir neste momento para Vieira de Leiria. Vai ter um espetáculo lá. Aproveita-se já para fazer publicidade. Ainda por cima, vai trabalhar hoje. E pronto, é só por isso que ela não está aqui. Está cá o galo? Está cá o galo. Mas ela mandou muitos beijinhos para todos. E com muita pena não está cá hoje. Mas vamos à preparação do momento da noite de ontem. . Amém. Amém. Não, eu vou sempre ao pão. Amém. Amém. Então vão ter saudades? Eu vou. Muitas. Também ainda por cima cheguei agora. Não vamos ter saudades um do outro. E vamos casar. E vamos casar. Que é o meu soldadinho. Anda cá soldadinho. Vamos casar e o menino das alianças está aqui. Menino das alianças é ele. Coitadinho. Coitadinho. Coitadinho, coitadinho. Todos os dias matura, amém. Todos os dias. E chora. E chora, e chora, e chora. Eu também choro. Pronto. Olha, olha quem é ela. Ah, olha a Patrícia também que é o que está. Eu estava ali a fazer ali... Eu não sei se vocês sabem, mas esta é a única rapariga que eu vi a pisar este palco duas vezes. Portanto, isto cá para mim tem aqui uma rosca. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas isto também... Eu vim só limpar o camarim. Ah, ela veio para as limpezas. Ela veio da parte da servilimpa. É verdade que eu no louco amor faço limpezas e então vim aqui dar um perninho. Olha, mas eu gosto muito deste look, Patrícia. Ah, final, tu vês! Mentiroso. É verdade. O André Bachel é um grande mentiroso. Menina, é uma verdade da vida. Pronto. E pronto, e nós estamos assim e vamos com esse... E vocês queriam uma entrevista paciente e séria. Não vai dar porque nós não sabemos fazer isso. Vocês dois juntos são piores ainda. Não dá, não dá. Vocês são amigos há quantos anos? Nós somos amigos pelo menos. Nós começámos a trabalhar acho que há seis anos e ficámos pronto. A amizade começou logo aí. É muito engraçado. Nós às vezes dizíamos, não, hoje vamos fazer uma entrevista séria. Hoje vamos falar como deve ser para as pessoas. Mas depois não funcionava. Às vezes a gente também tenta. Mas nós conseguimos, pode ser sempre, não é? Olha, vocês conseguiram, foi, ganhar. É verdade. Esta série, porque com esta atuação que vamos agora ver, o público decidiu que vocês eram os vencedores. Esta canção é maravilhosa também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Maravilhoso. E tu não vês nadinha? Não vi nada, não vi nada. Eu estava naquela, mas será que isto está a correr bem? O cara não deu vontade às vezes de abrir os olhos, para ver se até como é que a tua companheira estava a cantar. Não, pelo contrário, pelo contrário. Como é que é cantar de olhos fechados? Foi muito engraçado. É um exercício de concentração. Não, foi muito engraçado. Nós comentávamos isso, que era a dificuldade, quando estamos em dueto, é muito bom olharmos para quem estamos... É a pontua cena. Exatamente. Às vezes até por uma questão de entradas, de respiração, é bom estarmos a ver. E foi muito engraçado, porque nunca tinha tido a sensação de estar de olhos fechados a olhar para alguém, porque na verdade foi o que aconteceu. Eu tinha que estar a ver a Vanessa independentemente de estar... Estavas a senti-la? Exato, com os olhos fechados. Eu tinha que sentir, e por isso é que também acabou por funcionar independentemente de... Tem também senti-o muito...